Salve, salve galera, aqui é o professor Yuri. E hoje é dia de terapia geométrica, a nossa vigésima segunda aula. E vai terminar na vigésima quinta aula. Amanhã é a vigésima terceira, depois de amanhã é a vigésima quarta. E sexta-feira, the last one! É galera, aqui ó, como eu faço sempre, antes de eu colocar aqui no share screen, eu vou colocar aqui, ó, no meu celular, para acompanhar o super chat. Aqui ó, share screen. Ó, compartilhar. Compartilhando aí com vocês. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tá? Tá aí, para vocês verem. Já estou compartilhando a tela. Vamos lá. Vamos falar dos assuntos que faltam para a gente terminar essa maravilha chamada geometria. Tá bom? Olha aqui. Vou falar com vocês sobre o comprimento da circunferência. Vou colocar isso aqui desse jeito. Vou voltar aqui. Pronto. O cara só está indo para frente. Então, do ESC. Ao vivo, cara. Tem essas coisas aí. Pronto. Então, o negócio é o seguinte. Comprimento de circunferência. Tá? O comprimento da circunferência funciona da seguinte forma. A razão entre o perímetro do círculo e o seu diâmetro é um número constante representado por pi. Tá? E aí, tem aí uma outra ideia que está dando aí. Sejam duas circunferências de comprimento C, C linha, raios R, R linha, respectivamente. Aí você considera esses polígonos regulares. Tem toda essa charopada aí. Tá? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos aqui. Tem toda essa charopada aqui. Que, sinceramente, eu prefiro até pular essa parte aí. Mas quem quiser dar uma lida nisso daí. Se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato. Tá bom? Eu prefiro chegar logo aqui. O negócio é o seguinte. Os caras perceberam lá atrás que você pega o comprimento. O comprimento dessa circunferência. O comprimento desse círculo. Você divide pelo diâmetro. E vai dar sempre uma constante pi. Vai dar sempre um número, aproximadamente, 3,14. 3,14 é o pi escolar. Tá bom? Que fique claro que é o pi escolar. Tá bom? E aí, como é que fica? Se é o pi escolar, você vai considerar 3,14. A não ser que a questão fale para você considerar pi igual a 3. O Enem faz muito isso daí. Certo? O Enem faz isso direto. Faz direto. Você pode perceber isso daí. Ao longo dos anos. Quem já dá aula há muito tempo já percebeu isso. Quem é aluno e já fez trocentas questões de geometria do Enem. Vê que volta e meia e eles colocam lá. Considere pi igual a 3. Se a questão falar considera igual a 3, você diga amém. Se a questão não colocar que o pi é igual a 3, simplesmente coloque pi. Agora, se na resposta final tiver algum número quebradinho, considera o pi 3,14. Tá bom? Mas, geralmente, as respostas estão lá. Seja nas opções, aparece lá 38 pi. Ou até mesmo prova discursiva da FUVEST. Resposta. 38 pi centímetros quadrados. 38 pi centímetros. Por aí vai. E 1 sobre pi dá aproximadamente 0,3183. É isso aí que você precisa saber. Esse 1 sobre pi nem tanto. Mas, tá aí. Se em algum momento você precisar também, o valor é esse. E aí vem a parte mais importante. Você sabe que a volta completa é o quê? 360 graus. 360 está para 2 pi R. 2 pi R é o comprimento, né? Você viu aqui atrás, ó. Ó, comprimento é 2 pi R. Ó. E aí? Como é que fica? Como é que fica? 360 está para 2 pi R, assim como este angulozinho teta. aqui, ó. Este angulozinho teta está para este arquinho AB, que mede L. Tá bom? Vai lá. Regrinha de 3. Que coisa linda aqui, ó. Multiplicou cruzado. Já era. Já era. Aqui, ó. Você cortou o 2 daqui, deu 1. Cortou com 360, deu... Aí, ó. 180. Tá aí, ó. 180. Maravilha. Aí vai ficar como, ó. L vezes 180 vai ser igual a... A pi R teta. Pi R teta. E agora? Passou 180 para lá e você vai ter, ó. Isso daqui, que eu acabei de circular. Ha, ha. Coisa linda. E se fosse em radianos? 2 pi radianos. 2 pi radianos é o quê? É igual a 360. Não esqueça. Tá? Pode até colocar aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Descarta e vamos voltar agora. Ó. Aqui é em graus. Aqui é em radianos. 360 graus é igual a 2 pi radianos. Tá? E aí? Como é que fica? 2 pi radianos está para 2 pi R, assim como o teta está para L. Aqui, ó. Esse ângulozinho teta está para esse arquinho aqui que mede L. Muito bem. Multiplicou cruzado, já era. Olha aqui, ó. Corto 2 com 2. Tá? Você vai ter o quê? Aí, ó. Corto pi com pi. Cortou pi aqui. Corto pi ali. Ficou o quê? L igual a R teta. Aí, ó. Que é exatamente o que está aqui, ó. Viu que coisa linda? Então, é só isso que você precisa nessa aula maravilhosa sobre circunferência. Tá? Então, a Cefni. Aqui. Agora, vamos para essa parte aqui, ó. De polígonos. Ah, os polígonos regulares. Coisa mais linda. Elementos notáveis, né? Centro de um polígono é o centro comum das circunferências circunscrita e inscrita. Ah, se o centro das duas circunferências são comuns, então eu posso dizer que a circunferência inscrita e a circunferência circunscrita a um polígono regular, elas são o quê? São concêntricas, tá? Circunferências concêntricas. Tem o mesmo centro. Aqui, ó. Aqui tem uma e aqui, ó, tem outra circunferência, mas ambas têm o mesmo centro. Aqui é o raiozão e aqui em cima é o raiozinho, viu? Opa, nem saiu direito, mas tudo bem. Aqui é o raiozinho, tá? Tá aí, ó. Raiozão, raiozinho, pronto. Apótema é o segmento com uma extremidade no centro e a outra no ponto médio de um lado, tá? Então, apótema vai do centro até o ponto médio do lado. Fazendo o quê? Um ângulo reto, tá? Você vai ver aí na frente, eu vou mostrar pra você. Certo? O apótema de um polígono regular é o raio da circunferência inscrita, de fato. Olha aqui. Repara aqui, ó. Tá vendo aí esse lindo quadrado? Você tem uma circunferência que circunscreve esse quadrado. Agora, olha aqui, ó. A circunferência inscrita, olha aqui, ó. O raio vai ser igual ao apótema. Olha aí que coisa linda, ó. Acabei de traçar essa circunferência. Coisa maravilhosa. Então, você já sabe. O apótema é o raio da circunferência inscrita. Ah, que coisa linda. Então, tá aí. O apótema, nesse caso, você está vendo? O apótema do quadrado vai ser a metade do lado. Mas por que a metade do lado? Olha aqui, ó. Olha aqui, que coisa linda, ó. Ó, vem daqui pra cá, ó. Faz noventinha também. Ó, aqui tem A e aqui também é A. Ó, 2A. 2A é igual a L. Portanto, A é igual a L sobre 2. Acabou. Viu? Não tem mistério? Não tem mistério isso aí, não. Então, vamos pro próximo. Olha aí, ó. Se você traçar aqui, ó, uma circunferência aqui, ó, maravilhosa. Aqui, ó, circunferência dentro deste hexágono regular. Olha aí, ó. Você traçou a circunferência. Qual vai ser o raio? Vai ser exatamente o apótema. Ah, dentro de um hexágono regular, você tem o quê? Seis triângulos equiláteros. Então, o que que acontece? Se o lado é L, cada um desses seis triângulos equiláteros vai ter o quê? Lado é L. Então, esse apótema vai valer o quê? A altura do triângulo equilátero. L raiz 3 sobre 2. Não tem mistério. E o raio dessa circunferência que circunscreve esse hexágono? O raiozão, aqui, ó, no caso A, é igual ao raiozinho, né? E o raiozão é igual a L. Ih, mas aí você não falou nesse aqui. Ah, não falei? Mas vou falar, ó. Também não tem mistério, não. Vou mostrar aqui pra você, ó. Quanto que vale o raio dessa circunferência que circunscreve? Aí, ó. Esse quadrado, ó. Lembra que daqui pra cá, ó, é a diagonal. Então, Rzão, Rzão. Então, duas vezes o Rzão é a diagonal. Também é o quê? É o diâmetro. Ah, que coisa linda. Que coincidência maravilhosa. Essa diagonal é o diâmetro. Ah, então bota aqui, ó, 2R. Diagonal do quadrado é o quê? L raiz de 2. Ah, coisa maravilhosa. Vamos fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O pulo do gato aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, não é? Ah, então faz isso aqui, ó. Ó, vou aqui, ó. Lembrar pra você que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Ótimo. Então, você já corta aqui. Cortou aqui. Então, quanto vai valer o bendito desse raiozão, ó? Vai ser exatamente L sobre raiz de 2. Aliás, nem precisava fazer isso aí, né? Se eu passo pro lado de lá, já ia dar L raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tive que dar uma volta, né? Ah, mas acontece. É ao vivo, né, rapaziada? Não tem erro, não. Aqui é o L. Opa, racionalizei, ó. Já até esqueci de botar raiz aqui embaixo. Quando você racionaliza o que você faz em cima, você faz embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Nem precisava, viu? Mas tudo bem. Fazendo assim mais direto e reto, né? Olha aqui, ó. Mais direto e reto. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. 2R. Que é o diâmetro. 2R. Diâmetro é igual a diagonal. Que é o R. E aqui vai ser a diagonal L raiz de 2. Pronto. Raiz vai ser L raiz de 2 sobre 2. Tá? Sem dar aquela volta toda. Ha, ha, ha. Tá bom? Ao vivo, né? Tem dessas coisas. Mas é só isso. Agora o triângulo equilátero. Vamos lá. Triângulo equilátero é o seguinte. O apótema vai ser o raio da circunferência inscrita. Muito bem. Esse apótema vai valer o quê? Um terço da altura. Pega aquela ideia de maricentro, tá? Lembra dela? Então, vai ter que lembrar. Se não lembra, volta lá e vai ter que lembrar. Vale um terço, tá? Ótimo. E esse raiozão aqui, ó. Ah! Esse raiozão aqui, ó. Raiozão, raiozão e raiozão. Se um vale um terço, o outro vale dois terços. Raiozão vai ser dois terços de H. Então, isso vai ser o quê? Dois terços de L raiz de três sobre dois. Corto dois. Aqui, ó. Quanto que vale o raiozão? L raiz de três sobre três. Coisa linda. Então, tá aí, ó. Falei pra vocês também do triângulo equilátero. Viu aí? Coisa maravilhosa, né? Pra chegar no raio referente ao círculo maior, né? O círculo que circunscreve esse triângulo. Pronto. Agora tem a fórmula geral do apótema. Tá? O apótema é o seguinte. Ele vai pro ponto médio. De um dos lados do polígono. Né? Vai do centro até o ponto médio fazendo o ângulozinho reto. Coisa linda. Então, você sabe, ó. Vai ter L sobre dois pra um lado. L sobre dois pro outro. Daqui pra cá é o raio. Esse OB é o raio. E aqui tá o apótema. Pega esse triângulo OMB e bota aqui, ó. Botei aqui pra fora esse triângulo. Faz o Pitágoras agora. Ó. Com essa coisa linda aqui, ó. Raiozão ao quadrado igual a A ao quadrado. Mais L sobre dois dentro dos parênteses ao quadrado. Vai lá. O objetivo é chegar no A. Trocou de lado. Certo? Trocou de sinal. E aí? Multipliquei por quatro. Em cima e embaixo. Ó. Eu levei ao quadrado. Deu L ao quadrado sobre quatro. Isso daqui, ó. Pronto. Aí, vamos lá. Pra igualar os denominadores, o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Multipliquei por quatro e em cima e embaixo. Vou deixar mais limpa a tela, ó. Vamos lá. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. E aí, o que você pode ver? 4R ao quadrado menos L ao quadrado sobre quatro. Tirou a raiz quadrada, vai ficar meio dessa raiz aí, ó. De 4R ao quadrado menos L ao quadrado. Acabou. Fórmula geral do acórdono. Tá bom? Se aparecer alguma questão do tipo, tá? Você tem o lado do polígono, tá? Você tem o lado do polígono. Você tem o lado do polígono. Te dão mais alguma outra informação. Aí, pede ao apótamo. Você tem como chegar nisso daí rapidinho. Tudo bem? Então, aí, dei uma dica aí pra vocês. Uma pincelada nessas ideias maravilhosas. E eu vou, agora, fazer o seguinte. Vou falar de uma outra coisa maravilhosa com vocês. A soma e a subtração de arcos. Presta bem atenção. Olha, o que que acontece? Tem aquelas musiquinhas lindas, né? Ah, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Muito bem. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Que coisa maravilhosa. Uma coisa bem poética, né? Então, repara o seguinte. Se o sinal é mais, tá? Aqui também vai ser mais. Se o sinal aqui é menos, o sinal aqui é menos. Quando for o seno, o sinal não muda. Costumo até falar em sala de aula, brincando, é claro, tá? Vou deixar bem claro. Que é uma brincadeira o que eu vou falar agora. Eu costumo dizer assim, ó. O seno é com S de certinho. Então, o sinal não muda. Mas é claro que eu sei que o certo, certinho é com C, tá? Mas eu falo isso daí brincando. Então, tá aí. Coloquei pra vocês aí, ó. A formulinha da soma e subtração de arcos em relação ao seno. Agora, vamos pro cosseno. Ah, tem umas maneiras interessantes de você lembrar disso daí, né? Eu posso lembrar da seguinte forma. Ó, cosseno. Você pode lembrar daquela doença que é a coceira no ânus, né? O oxiúrus. Aqui, ó. Coça, coça, senta, senta. Mas também você pode lembrar do seguinte, ó. Você coça o A, coça o B, troca o sinal sem, sa, B. Aí, ó. Viu? Coço o A, coço o B, troca o sinal sem, sa, B. Viu? Você pode fazer desse jeito. Então, repara que no cosseno o sinal troca. Se aqui é mais, aqui é menos. Se aqui é menos, aqui vai ser mais. Tá bom? Então, coloquei aí pra vocês o cosseno. Agora, vamos pra tangente. A tangente é interessante. Por quê? Repara o que eu vou fazer aqui, ó. Você vai lembrar que é a mais romântica de todas. Olha aqui, ó. Tem gente que ama. Tem gente que ama. Mas tem gente que beija. Hum, menos. Tem gente que ama e tem gente que beija. Aí. Coisa linda. Você não vai esquecer mais, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Como é que ficou a questão aí do sinal? Repara só. Você tem mais em cima, ó. E menos embaixo. E aí no de baixo? No de baixo, a mesma coisa, só vai trocar o sinal. Olha aqui, ó. Aqui vai ser A. Aqui vai ser B. Aqui vai ser A. Aqui vai ser B. Certo? E aí, ó. Repara. Se em cima você tem mais, mais sobre menos. Aqui você vai ter o quê? Menos. Menos. Tá? Menos, menos. Sobre mais. Viu? Que coisa linda. A mais romântica de todas. A da tangente. Certo? Tá aí pra vocês. Tá aí pra vocês. A formulinha da tangente. Agora, vou colocar aqui uma outra observação importantíssima. Os triângulos pitagóricos. Triângulos pitagóricos. Como é que funciona isso daí? São triângulos cujos lados são inteiros. Só inteirinhos. Não tem quebradinho. Não tem numerozinho com vírgula. Não tem raiz quadrada. Não tem raiz cúbica. Não tem raiz enésima. É só inteirinho. Tá? Só inteirinho. E eu vou colocar aqui pra vocês essa maravilha. Ó. Triângulos pitagóricos. Esses quatro aqui que eu vou colocar, você tem que saber. Geralmente, os exercícios de concurso, quando caem no teorema de Pitágoras, se não caem em um desses quatro triângulos, é claro, né? Quando tiver só números inteiros, tá? Caem nos múltiplos deles. Tá bom? Como assim múltiplos? Vou mostrar aí pra vocês. Ó. Aqui, ó. Você tem, ó. Três. Quatro. Cinco. Certo? Deixa eu ajeitar aqui e botar o quatro melhor. Ó. Três, quatro, cinco. O que mais? Ó. Vamos aqui pro próximo. Eu tenho três, quatro, cinco. Eu tenho o cinco. Doze. Treze. Tá aí. Melhor. Deixa eu botar mais em cima, senão vai... Dá um problema aí com... Da frente. Opa. Doze. Cinco. Doze. Treze. Agora, vamos aqui, ó. Pro próximo. Oito. Quinze. Dezessete. E aqui? The last one. Vinte. Vinte e um. Vinte e nove. Melhor. Eu vou botar até mais em cima esses daí, ó. Vinte e vinte e um. Vinte e nove. Tá aí, ó. Três, quatro, cinco. Cinco, doze, treze. Oito, quinze, dezessete. Vinte, vinte e um. Vinte e nove. Que coisa maravilhosa. Tá? Tá aí pra vocês, ó. Cinco, doze, treze. Oito, quinze, dezessete. Vinte e vinte e um. Vinte e nove. Os triângulos pitagóricos que vão aparecer na prova de vocês, geralmente, são os múltiplos desse daí. Como assim, múltiplos? Ó. Repara só. Esse daqui é três, quatro, cinco. Se você colocar aqui, ó. Ah, um outro, opa. Um outro triângulo. Ah, retângulo. Ó. Você puxa daqui pra cá, daqui pra cá. Pronto. Ó. Outro triângulo retângulo. Olha aí, ó. Coisa linda. Tá? Aqui, ó. Se você multiplicar tudo por dois, ó. Multiplicou tudo por dois. Você vai ter o quê? Você vai ter um triângulo. Pera aí. Deixa eu só subir um pouquinho. Esse triângulozinho. Pronto. Tá aí. Deixa eu tirar a palheta. Ih, não ficou legal. Apago tudo. É ao vivo, né? Opa. Apaguei demais. Tem dessas coisas. Tá? Faço aí de novo esse triângulo. Vamos lá. Ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Pronto. Não completei. Pronto. Daqui pra cá. Uma coisa assim bem rascunhão mesmo. Tá? Bem rascunhão. Se eu multiplicar esses lados todos por dois, vai ficar como, ó. Três vezes dois, seis. Quatro vezes dois, oito. Cinco vezes dois, dez. Aí, ó. Tá vendo? Você pegar aí e botar os... Você botar aí. Multiplicar todos os lados por dois. Também, você vai ter aí... É pitagórico, né? Se você multiplicar todos os lados por três, por quatro, por cinco, por seis, por aí vai. O cinco, doze, treze. Pode virar dez, vinte e quatro, vinte e seis. Tá? O oito, quinze, dezessete. Pode virar dezesseis, trinta, trinta e quatro. E o vinte, vinte e vinte e nove pode virar quarenta, quarenta e dois, cinquenta e oito. Pode, pode virar. Ah, e se eu multiplicasse todos os lados por três? Também. Por quatro, por cinco, por seis. Pode fazer? Pode. Tá? Mas a maioria das questões que vocês vão ver nos concursos, seja ele vestibular, concurso militar, seja lá o que for, quando cair um triângulo retângulo, se tiver números inteiros na jogada, aí, ó, grandes chances de cair num triângulo pitagórico. Vai estar lá uma hipotenusa cinco, um cateto quatro, você já sabe que o outro é três. Se você olha lá, hipotenusa, hipotenusa treze, cateto doze, o outro lado é cinco. Tá? É bom saber de cabeça esses triângulos. Na hora de fazer uma continha, você tá lá, vinte e vinte e um. Olha só que desgraça, João. Você, na hora da prova, vinte ao quadrado mais vinte e um ao quadrado, aí você vai ainda tirar a raiz, olha a desgraça. Olha a desgraça. Então, é melhor saber de cabeça. Ó, três, quatro, cinco, cinco, doze, três, oito, quinze, dezessete, vinte, vinte e um, vinte e nove. Não tem erro, tá? Então, falei o que eu tinha que falar sobre os triângulos pitagóricos. E agora eu vou pra exercício. Vamos fazer exercícios. Mais de um. Coisa linda. Vamos lá. Ó, começo aí, ó. Esse exercício aí vai sair como? Com a lei dos cossenos. Eu falei na aula de ontem. Quando você usa a lei dos senos? Quando você usa a lei dos cossenos? Lei dos cossenos é o seguinte. É o seguinte. Você tem dois lados e apenas... Um ângulo, tá? Você tem dois lados do triângulo e apenas um ângulo. Pra encontrar o outro lado, vai usar a lei dos cossenos. Ou você tem os três lados e quer descobrir o ângulo? Lei dos cossenos. Tá? Você tem os três ladinhos e quer descobrir um dos ângulos? Você vai usar a lei dos cossenos. Então, nesse caso aqui, é um exemplo bem simples. Vamos resolver isso aí, ó. Vamos lá. Aplicando a lei dos cossenos, ó. X, com toda a calma do mundo. X ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado. Coisa linda. Mais 5 ao quadrado, ó. Olha aí, ó. 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tá vendo? Menos duas vezes. 2 vezes 5. Cosseno de 60 graus. Muito bem. Mas você sabe que o cosseno de 60, isso aqui, é igual ao seno de 30. Seno de 30 vale quanto? Meio. Olha aí. Coisa linda, né? Então, vamos rearrumar isso daí, ó. X ao quadrado vai ser igual a 4. 5 ao quadrado. 25. Tá vendo? E aqui, ó. Menos duas vezes. 2 vezes 5. Vezes meio. Olha aqui, ó. Posso passar a ripa? Passei a ripa. Viu aí? Viu aí? Lembra que eu falei ontem que a importância de saber de cabeça, seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis? Tá aí, ó. Você pode fazer isso daí que eu fiz. E eu sei que tem a perguntinha que eu vou responder logo após fazer essa questão. Ah, porque é soma de arcos. Vocês vão ver também o porquê, tá? Vamos lá. Vamos continuar essa questão que é o que interessa no momento. X ao quadrado vai ser igual a 29. 29. Menos 2 vezes 5. 10. X ao quadrado vai ser igual a... 19. X ao quadrado, tá? Olha aí. Tá fácil de matar isso aí. X vai ser igual a quanto? Esqueci de botar a caneta. Botei a retinha. A aula ao vivo, né? Então, entendo essas coisas. X é igual a raiz de 19, o quê? Goiabas, mangas? Não, centímetros. Raiz de 19. Tá bom? Muito bem. Resolvido o exercício 1. Vamos para o 2. Ah, e agora? Se você tem dois ângulos... Tá vendo aí? Você tem dois ângulos. Você tem o lado oposto a um desses ângulos? Tem. Olha aqui. Ah. Você tem o outro ângulo, não tem? Aqui, ó. 45. Que maravilha. E você quer descobrir exatamente o lado oposto a esse ângulo de 45. Ah, aí é mole, né? Aí é molezinha. Molezinha. Molezinha, molezinha, molezinha. Por quê? Vou mostrar para você. Por quê? Por quê? Disso daí. Você vai ver agora. Presta bem atenção. Vou colocar aqui para você, ó. O seguinte. Como é que é a lei dos senos? Vamos... Vou escrever aqui a formulinha. Essa formulinha linda. A formulinha linda é isso aqui, né? que é a sobre o seno de A. Que, ó. B sobre o seno de B. Isso vai ser igual ao C sobre o seno de C. E tudo isso vai ser igual a 2R. Está aí. Essa coisa linda. Então, vamos aplicar a formulinha, ó. 4 sobre o seno de 60. Muito bem. Vai ser igual a quanto? A X sobre o seno de 45. Seno de 45. Pronto. Vamos lá. Está fácil. Quanto vale o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. 2, ó. 4. Aqui é a raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Ótimo. Olha o que eu posso fazer. Multiplicar cruzado. Olha só que coisa linda. Multiplica cruzado. Você vai ter o quê? Raiz. Raiz. Raiz de... Opa. Vamos lá. Agora vai. Não está indo. Estranho. Vou botar aqui, ó. Raiz. Eita, aula ao vivo. A caneta calhou de falhar nessa hora. Agora acho que vai, né? Vamos lá. Então, multiplicou cruzado. Raiz de 3 sobre 2 vezes X. vai ser igual a 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Olha aí que coisa linda, hein? Tá vendo? Coisa maravilhosa. Por quê? Porque eu posso cortar esse 2. Aí, ó. Corto 2 e já era. O que é que eu vou ter? X vai ser igual a... A 4 raiz de 2 sobre quem? Raiz de 3. Racionalizo. Olha aqui, ó. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Viu? Multiplicar por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo. Então, a resposta final vai ser essa aqui, ó. X é igual a 4 raiz de 6. Tudo isso sobre 3. Muito bem. Muito bem. Tá aí, certinho, certinho, certinho. Tá? Maravilha. E agora? O que a gente... O que a gente pode fazer no próximo exercício? O que a gente pode fazer? Repara só. O objetivo é chegar... Ó, o W você já encontra logo de cara. Por quê? Eu já falei triângulo pitagórico, 5, 12, 13. Tá? Triângulo pitagórico, W. É igual a 13. Você quer fazer pitágoras, você faz. Ó, aqui em cima eu esqueci de colocar, ó. Centímetros. Não pode esquecer, tá? Se esquecer, perde ponto. Então, tá aqui, ó. Aqui, esse W vai ser igual a 13 centímetros. Muito bem. 5, 12, 13. Triângulo pitagórico. Bora. Vamos para o seguinte. Vamos descobrir o Y e o Z. Aliás, dá para descobrir o X, né? Lembra da relação métrica? Aqui, ó. W é a hipotenusa. X é a altura relativa à hipotenusa. Então, W, que é 13, vezes X, é igual a 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60. X é igual a 60 sobre 13 centímetros, tá? E aí, encontrei o X. Muito bem. Encontrar o Y e o Z é moleza. Vamos lá. Como é que funciona? Vou colocar aqui, ó. Cateto ao quadrado. Ó. Concentre-se nesse cateto. Aqui, ó. 5 ao quadrado. vai ser igual a hipotenusa, ó. Que é W, dá 13, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que é o Y. Aqui, ó. Quem está aqui, ó. Bem debaixo desse 5, né? Se você virar o triângulo, na verdade, você vai ver ele bem debaixo, né? Então, vai ficar assim. 5 ao quadrado é igual a 13 vezes Y. Portanto, Y é igual a 25 sobre 13. Sobre 13. Opa. Tirar a paleta. centímetros. Encontrar o Z. O Z é fácil também. Aqui, ó. Cateto ao quadrado. Ó. Cateto ao quadrado. 12 ao quadrado. Vai ser igual a hipotenusa. Que é 13. E a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Que é o que eu quero encontrar. Z. Então, Z vai ser igual a 1, 4, 4. Sobre. Opa. Deixa eu diminuir isso aqui. 1, 4, 4. Sobre 13. O que? Centímetros. Muito bem. Tá aí. Encontrei. O X, o Y, o Z e o W. Tá? Maravilha. Vamos aí pro número 4. E eu vou botar mais um exercício quando eu terminar isso aqui. Você vai ver o porquê. Agora, o objetivo é encontrar o H. Mas tá muito fácil. Olha aqui, ó. Se esse todo, BC. BC é o todo. Mede 10. Parte do BC mede 8. Então, essa outra parte aqui tem que medir quanto? O BD tem que medir 2 centímetros. Então, aqui é muito fácil. Ó. H ao quadrado. A altura relativa à hipotenusa é igual a quê? Ao produto... Ao produto... Das projeções. Tá aí. H ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 8. Olha só que coisa linda. H ao quadrado é igual a 16. Agora é só tirar a raiz, ó. A raiz de 16 é igual a 4 centímetros. Viu que coisa maravilhosa? 4 centímetros. Muito bem. Vou colocar aqui o quinto exercício. Você vai ver o porquê. Vou colocar o quinto exercício agora. Vou só uma questão rápida. Ó. Calcule o valor de X. Calcule... O valor... De... X. Muito bem. O que é que eu vou fazer aí, ó? Vou traçar aqui, ó. Um triângulozinho. Maravilhoso. E eu sei que vai surgir aquela dúvida. Vou usar... O quê? A lei dos senos ou a lei dos cossenos? Aí eu vou falar pra você. Nenhuma das duas. Aí como diz... Como diz o... O curioso, né? Você vai me dizer... Mentira! Eu te digo verdade! Então... É assim, ó. 45 graus aqui. Aqui eu boto o trintão. Tá? Trinta graus. Eu só vou dar essa medida aqui, ó. Raiz de dois centímetros. Vamos lá. Aqui é o A. B. Opa! E... E aqui é o C. Ah! Como é que você sai dessa? Não tem mistério. Você vai encontrar o X, ó. O X é esse daqui. Tá? É o BC. Vou deixar... Desse jeito aqui, ó. Esse é o X que você tem que encontrar. Agora é com você. Vai ter gente que vai falar... Eu aplico a lei dos senos. E vou encontrar... Esse Y aqui, ó. Né? Vou encontrar esse Y aqui que eu coloquei de azul. Aplico a lei dos senos. Encontro esse Y de azul. E depois eu vou descobrir... Então, ó. Trinta mais quarenta e cinco, setenta e cinco. Ah! Cento e oitenta menos setenta e cinco. Esse ângulo é cento e cinco. Vai o cara na loucura. Aí vou lá. Vou usar aquela soma de arcos que você me ensinou aí hoje. Né? Que é o sessenta mais quarenta e cinco. Pra encontrar esse X. Eu aplico a lei dos cossenos. Misericórdia! Não faça uma coisa... Não faça isso. Tenha uma solução. Rápida. Você resolve isso com o quê? Com a trigonometria básica. Você não precisa nem da lei dos senos, nem da lei dos cossenos. Ah! Eu vou mostrar isso pra você agora. Você vai ficar impressionado. Olha aqui. Primeiro passo. Vou traçar a altura relativa a BC. Tracei. Olha aí. Tracei a alturinha, né? Ó. Então tá aí, ó. Angulozinho reto. Então esse ângulo aqui, ó. Eu vou traçar agora. Também vai ser igual a quarenta e cinco. Que maravilha! Coisa linda, né? Quarenta e cinco graus. Então eu posso falar que eu tenho aí o quê? Porque esse ABD é o quê? É a metade de um quadrado, não é? É a metade de um quadrado. Ah! Então eu posso falar, ó. Daqui pra cá mede Y. E aqui, ó. Aqui dentro vai medir Y também. Viu que coisa linda? A diagonal do quadrado. Né? Diagonal desse quadrado aí, ó. Se você completar, ó. Ó. Vira um quadrado. Ó. Muito bem. A diagonal desse quadrado é raiz de dois. Muito bem. O lado é Y. A diagonal é igual a raiz de dois. Muito bem. Então você vai ter o quê? Se a diagonal vale raiz de dois, Y, você sabe, vai ser o quê? Se a diagonal vai ser Y raiz de dois, não vai? Olha aí. A diagonal é lado raiz de dois. Imagina um quadrado de lado Y. A diagonal vai valer quanto? Um quadrado de lado Y. A diagonal é Y raiz de dois. Aí você olha. E tem aí ABD. Esse triângulo de diagonal de hipotenusa, né? A raiz de dois. 45, 45, 90. Metade de um quadrado. Já era, ó. Resolve isso aqui, ó. Raiz de dois é igual a Y raiz de dois. Certo? ABD é a metade de um quadrado. A metade de um quadrado. Se é a metade de um quadrado, tá aí, ó. Diagonal do quadrado vai ser esse AB. Pronto. E a diagonal de um quadrado é lado raiz de dois. Y raiz de dois resolvido. Olha aqui, ó. Vou passar a ripa aqui. Se Y é igual a 1. Acabou. Y igual a 1. Ótimo. E agora? Presta bem atenção aqui, ó. Se tem 90 para um lado, tem 90 para o outro lado também. Ah! Então, você vai ter um triângulo 30, 60, 90. Coisa linda, né? Muito bem. Você já sabe que o Y vale quanto? O Y vale 1. Muito bem. Muito bem. Então, para para pensar numa coisa. Seno de 30. Vamos chamar isso aqui, ó. De Z. Ó. Seno de 30. Aliás, nem precisa calcular esse Z, né? Você já vai direto no... No... No Z, né? Vou chamá-lo esse aqui de Z. Esse aqui pode ser W. Você nem precisa calcular esse W. Pronto. Tá aí. Quanto vale a tangente de 60? Vamos lá. Tangente de 60. Vale raiz de 3. Ah! Tangente é o quê? É o cateto oposto, Z. Sobre o cateto adjacente, que é o Y, vale 1. Portanto, você já sabe que Z é igual a raiz de 3. Aqui, ó. Z é igual a raiz de 3. Muito bem. Portanto, BC... Ó. BC vai ser igual... A raiz de 3 mais 1 centímetros. Viu? Resolvi rápido e rasteiro isso daí. Usei a lei dos senos? Não. Usei a lei dos cossenos? Também não. Usei o quê? Trigonometria básica. Usei o quê? Diagonal do quadrado. Nem partir para o seno de 45 ou o cosseno de 45. Nada disso. Eu usei o quê? Repito. Diagonal do quadrado. Depois eu usei o quê? Trigonometria básica. Trigonometria básica. Viu? Uma questão que você não usa nem a lei dos senos, nem a lei dos cossenos. E muita gente se enrola. Quer dar o quê? Quer matar um mosquito com um tiro de canhão. Quer matar mosquito com um tiro de canhão. Não faça uma loucura dessa. Então, por hoje é só. Essa aula maravilhosa. Está encerrada. Mas, antes disso. Vou colocar aqui para vocês. É importante. Aqui, ó. Lembrar o seguinte. Ao longo dessas aulas aí que eu tenho dado, tá? Eu também dou aulas particulares. Então, se você estiver com muitas dificuldades ou conhecer alguém que precise, entre em contato comigo. Procura lá no Instagram. Tá bom? Então, eu terei o prazer em atender essas pessoas. Peça para a pessoa também. Ir lá para o canal Telegram. Seguindo Instagram. Tá? Então, coloco aqui, ó. Instagram. Vou colocar aqui, ó. Instagram. Arroba math.ousada. Tá aí. Math.ousada. Tá bom? E qual é o do Telegram? Ó. Arroba math.ousada. Tudo junto. A diferença. Porque no Telegram não tem esse ponto aí. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá aí. Do Telegram. E vou lembrar vocês também, ó. Seguinte. O seu professor que está aqui disponível para vocês. está sempre disposto para ajudá-los. Aqui, ó. A agência. Ele pede que... Quem puder, né? Se você é uma pessoa que realmente não tem condições. Misericórdia. Não precisa doar. Tá? Não precisa doar. Porque... Vai lá. Cuidar aí do... Das suas necessidades primeiro. Agora, se você tem aí sobrando, tá? Alguma merreca aí, ó. 6941, dígito 8, agência. A conta corrente, ó. Conta corrente. 22816. 8. E vou botar aqui a chave PIX. É Banco do Brasil. Chave PIX também. É importante. Vou fazer uma doação. Se você puder doar R$2,00, tá? Ajuda bastante. Tudo bem? Coloco aí para vocês, ó. Está vendo? 6941, dígito 8. Conta corrente 22816. 8. Está aí a chave PIX. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Se você puder doar R$2,00. O que são R$2,00? R$2,00. Hoje você paga o quê? Um cafezinho. Coado na meia e requentado. Né? Esse cafezinho aí. Você pode economizar e mandar. Manda aí por PIX. Né? Manda aí um R$2,00. Já ajuda bastante, tá? Imagina quando 5 mil pessoas doarem R$2,00 todo mês. Vai ser uma maravilha na minha vida. Lembre-se que o seu professor está desempregado desde dezembro de 2019. E é isso. Quem puder indicar também para alguns particulares. Entre em contato. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Agradeço a participação de todos. De todos, de todos, de todos que vieram participar. Aqui do... Da terapia geométrica. Vai acabar na sexta-feira. Muita tristeza. Mas é um projeto que foi, né? Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e... Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.